A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale a noite inteira, se na quarta não me conseguir mexer Tô de molho o dia inteiro, mas por favor não me tragas Não me tragas a pontinha que eu não bebo água Para a noite inteira, não me digas nada Não me tragas a pontinha que eu não bebo água Ando a noite inteira, a rolar na esplanada Não me tragas a pontinha que eu não bebo água Para a noite inteira, não me digas nada Não me tragas a pontinha que eu não bebo água Ando a noite inteira, a rolar na esplanada Não durmo nas cadeiras Não durmo nas cadeiras Não durmo nas cadeiras Vale a noite inteira Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval